Já andou na máquina dessa, Chris? Não, nem se dá. Sonho, meta? Cara, certeza sim. Sim, rapaziada. Minha Q3 foi vendida lá na Primeira Comporte. Vou deixar o Instagram deles aqui. Se você tem algum carro importado que queira passar, trocar, comprar, aconselho você a mandar uma mensagem pra eles aí. Falar qual carro vocês têm, vocês conseguem comprar ou vender. Chris, você vai ter duas metas lá. Uma, levar esse carro. Eu não confio em ninguém, só no Chris. É difícil. Nossa, mas vou confiar no menino levando meu camarão. Não, vai ter. Eu tenho o seguinte, Chris. Vai ter que ter uma missão nesse carro. Eu furei o pneu do carro, rapaziada. Só que estourou. E tem que ver quanto vai ficar esse pneu lá, porque eu acho que esse pneu é caro. Quanto você chuta esse pneu? Ele é handflat. Eu acho que é mais de dois mil. Não, prejuízo. É mais, é mais. Porque handflat, né? É mais caro. Não dá pra rodar, mas tem que rodar na manha. Tá abaixando. Puta merda. Fiz um buraco, velho. Vixe, acho que não vai dar pra rodar, não, hein? Vamos botar... Vamos pôr o step, então. Vamos botar o step? Vamos. O B.O. maior, pai. É a chave, né? Não. O cara não é a roda. Aqui dá quantos caindo? Até lá, pela ódio. Não, mas tá furado. Olha o buraco, tá aqui, porra. Tá furado, velho. Dá pra começar a andar, vai gritar tudo isso aí. Não sei nem se vai dar pra chegar até ali, só. Meu Deus, um carro de meio menino com isso. Quer que eu tire pra tu? Melhor, melhor, melhor tirar. Já tá acostumado a tirar nessa garagem, eu vou. Tá emocionado. Não, eu tiro, depois eu tiro. O cara ia viajar com o carro hoje. Só o macaco do carro já é mal complicado, irmão, tá? Só o macaco já é mal. Caraca, velho. Acontece nas menores famílias. Não era solta, não, velho. Mas que desceu, não? Não, pessoal, velho. Ah, tava solta. Ah, tava não. Ai, caramba. E aí, pegou um chão. Já, velho. Tá ficando careca, velho. Não? Tá aí. Tá preso, velho. E esse aqui não tem a coisinha? Não, é só um parafuso só, que é diferente. Esse aí é parafuso. Esse aqui? Esse aqui? É. E aí? E aí? E aí? Nós soltamos, né? É mais forte de todo mundo aqui, viu? Um dia tinha um cara subindo na coisa em cima de uma chapa para tirar um pedreiro. Aí eu falei assim, deixa eu tirar para você. Eu quero tirar para o caralho. Pode ser para o caralho. Até liso tem. Caraca, será? Não sei ou não. É, deve ser. Porra, velho. Tem? Tem liso. Não vibra muito antes o motor de bicicleta, não? Não vibra muito? Não, né? O diesel vibra bastante. Vou colocar o pneu de bicicleta. Teve um dia descarregando o caminhão lá, indo para o Antoniel, lá em Zona Sul. Meu pneu furou duas vezes. Furou uma, pum, estourou. Muito peso. Trânsito daqui para a Zona Sul. No meio do caminho estourou outro. E aí? Para achar outro. Comprei um pneu velho lá. Cheguei em casa duas horas da manhã. Minha mãe. Põe aonde o pneu? Põe aonde o pneu. Põe aonde o pneu. Põe aonde o pneu. Põe aonde o pneu. Por isso, eu quero que você faça duas perguntas lá. Quanto vai dar esse prejú para nós? De uma mão do Pix. Quanto é um pneu desse, meu Flet? É, desanimou, hein? Não, acho que é bem fácil, hein? É pelo pneu do carro. É pelo pneu do carro. Três só eu vou colocar. Vamos lá, eu quero mais resolver isso aí, não. E o problema maior, Chris, é se o menino vai conseguir levar ele para o Camaro. Mano, estamos chegando. Felicidade pop dura pouco, né? Estou me dirigindo a bichinha. Mas estamos chegando, mano. Vamos ver lá o que vai dar lá, né? Vai ter que falar do cara do pneu e tudo, né? Vamos ver. Mas vai dar tudo certo. Estamos chegando. E aí, pai? Já se imaginou dirigindo um carro desse aí? Mano, eu trabalhei de manobrista há um bom tempo. E não cheguei a pegar esse tipo de carro, não. Assim, série M, essas coisas. Cheguei a pegar uns carrinhos, mais ou menos. Mas igual esse aqui... Não, e é a maior responsa, viu, pessoal, né? Ah, emocionado e tal. Mas e o valor do carro? E a responsabilidade? É. Tem muita responsabilidade de dirigir um carro desse no valor que é, entendeu? Então é isso. Chegamos aí na loja. Vamos ver o que vai dar aí. Então é isso, pessoal. Chegamos aqui na, acho que é, Premiere, Premiere Imports. Vim trazer aí o carro do Itoguro. E agora eu vou ter que avisar pro cara o que aconteceu com o pneu, né? E aí, jovem? Vem. Não é? Prazer, crazy. Então, a gente veio trazer o carro do Itoguro pegou aqui pra você, né? Pra fazer um teste. Que tá interessado em... Entendi. Tá comprando a BMW. Tá bom. A X4. Só que aconteceu um imprevisto. Poxa. Ele foi andar pro carro. O que? E acabou, acho que pegando um buraco e o pneu deu uma estourada. Aí a gente, é, foi a estourada. Ixi, meu. E aquele pneu real flex, aí só deu pra andar até chegar na casa dele. Aí na casa dele a gente foi e trocou o pneu, colocou o step e tá aí, mas tá aí, ó. E ele falou que ele vai ressarcer tudo, só sem passar o piques, tudo e tá tudo certo. Tá bom. Tá bom. Eu mando arrumar. Mas zoou muito ou não? Não. Aí chegou a cortar o pneu, né? Mas acho que o pneu em si, acho que não dá pra recuperar. Porque é real flex, quer? A roda não passou não. Não, a roda tá inteira. A roda tá inteirinha. Deirada. Não, larga aí, depois nós desenrola. O orgulho tá com o torro, né? E aí, será que vai ser essa negociação aí dos quatro? Depende com ele, dele, né? Depende dele. Aí cadê ele? Cadê o homem? Então, ele aconteceu, ele teve que dar uma saída, ele falou, ó, Cris leva lá o carro, acerta essa parada do pneu, né? E já vem direitinho pra cá. Acho que ele gostou do carro. Ele gostou do carro, gostou do valor aqui da negociação que vocês estão fazendo também, então, é isso pessoal, acho que vai sair. Eu acho que o outro carro foi aqui, não, né? Foi aqui também, a Velar, né? Foi a Velar. A Velar e essa. E aí, qual que você acha que você vai pegar com tudo isso? A Velar é mais carro, mais top. É, é mais carro, né? Apesar que a X4 também tem um motorzão top, né? Porra, a cara dele é gostoso. É, pessoal, então você que tá interessado aí, tá adquirindo um... Vocês trabalham só com importados, né? Não é esse carro de altas... Nós devemos andar com todos, mano. Os mais super esportivos ficam aqui. Os mais super esportivos estão todos aqui. E tem uma outra loja que fica os mais simples. Mas nós temos todos aí. E se nós não estiver aqui também, nós arrumamos pra você. Tá localizado aí? Deixa o endereço aí pra nós, tá localizado. Essa aqui, a sede de uma Premier Imports A1, é na Avenida General de Gafacol, número 933. A 2 é na Avenida de Cima, Avenida Paula Ferreira, 2316. Eu tô lutando pra isso. Também quem sabe um dia eu entro nessa loja aqui. Eu tô entrando pra entregar um carro. Se a galera quiser carro, aí é só ir lá no Instagram da Premier Imports. Foi lá, Premier Imports Oficial. Vai no Instagram, você vê todos os carros lá. É isso. Hoje eu vim deixar a chave do carro, né? Mas quem sabe um dia eu não consiga estar entrando aqui pra comprar um carro também. Nada é impossível. E estando na Mansão Maromba, pelo menos é a minha visão. Nada é impossível. Pra quem chegou lá. Eu já tinha meu carrinho, né? Lutei pra treino. Tô pagando meu carro. Meu carrinho humilde, mas que Deus me deu. Eu agradeço muito a Deus pelas coisas que eu venho adquirindo ao longo do tempo. E agora, com o Toguro, eu passei a conhecer muito mais coisas. Porque eu nem imaginava conhecer até dirigir um carro desse. Como eu falei, eu trabalhei de manobrista. Mas eu nunca peguei um carro desse assim pra dirigir, pra vir a uma longa distância. Pegava pra estacionar o carro, né? E tal. E, dando ao lado do Toguro, eu creio que... Como eu comecei com câmera, o Matheus tá aí e eu sou um exemplo até pra ele ver que ele pode também subir de carga. A gente tá me subindo, que o Toguro foi dando autonomia pra mim. Eu fui sair das câmeras e depois virei editor-chefe. E aí, depois, agora eu passei pra podcast, música. Então, eu vejo que na Mansão Maromba em si, esse nome aqui tem uma força muito grande. Basta a gente acreditar, a gente abraçar a oportunidade, ter respeito pelo Toguro. Respeito pela Mansão Maromba. Acima de tudo, tem que ter respeito. Porque, às vezes, as pessoas acham que é... Ah, eu vou na Mansão Maromba e acho que é do jeito dela. Não é. Primeiro, você tem que respeitar esse nome aqui. A gente tem que ter respeito pela Mansão Maromba e, consequentemente, pelo Toguro que foi que criou as coisas dadas e é impossível. Então, é isso, pessoal. Escreve aí. Um dia eu ainda vou entrar. Não pode ser nessa ou pode ser em outra loja. Ou um Toguro também. De pegar um carro desses aqui. Beleza? Então, não desista do seu sonho e corre atrás que tudo é possível. É Mansão Maromba. Tamo junto. Um dia eu ainda vou entrar.